A Secretaria de Economia do Estado de Goiás lançou o aplicativo E.ON para fornecer informações dos preços dos combustíveis em todo o estado. Uma nova alternativa para fugir dos preços abusivos dos combustíveis. Bom, a gente está mais ciente de onde está mais barato ou não. A gente fica mais por dentro do valor do combustível. Uma arma mais para nós. Apesar que a gente não vê diferença. Sempre aumentando, nunca diminuindo. Mas a gente fica mais ciente de onde está alguns centavos mais baratos ajuda a gente. Mais, com certeza. Eu não cheguei a usar, mas eu vi falando. Mas é bom. O aplicativo E.ON já está disponível para todos os aparelhos Android e iOS e é gratuito. A plataforma Abastece Mais mostra aos consumidores o preço dos combustíveis por mapa ou lista. A plataforma foi lançada pela Secretaria de Economia de Goiás ainda em 2019. Abasteça mais. O aplicativo se baseia na posição geográfica do dispositivo ou na informação que o contribuinte informar. E ele consegue fazer uma busca num raio definido pelo contribuinte de todos os postos e consultar o preço que está sendo praticado naqueles postos de forma online. A origem da informação do preço do combustível é a emissão da nota fiscal do consumidor. A ideia é não parar somente nos combustíveis. Mas já está em desenvolvimento ferramentas também para alertar sobre os preços de medicamentos e itens de supermercados. O nosso próximo passo agora é fazer o mesmo ranqueamento para produtos de farmáculo, farmacêuticos. Nós vamos trabalhar com todos os produtos de medicamentos. E o nosso segundo passo é para os produtos do varejo, onde a gente vai permitir consultas de produtos de lista de supermercado, produtos do varejo em síndio. A gente acredita que nos próximos 90 dias a gente trabalharia por questão de medicamento e nos 90 dias subsequentes a questão dos produtos de varejo.